Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e hoje vamos falar a respeito de um ETF de DeFi que na verdade ele segue o índice Bloomberg Galaxy DeFi Index então ele segue esse índice que é composto por 9 criptomoedas, vale a pena, não vale, o que é, como funciona, então bora lá pessoal, o primeiro link na descrição é da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando meu link para se cadastrar você tem um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade enquanto você for cliente e o segundo link é referente ao robô de operações que trabalha com a API configurada na Binance não sabe o que é robô de operações, não sabe o que é API, não sabe configuração nenhuma, acessa o link que lá está tudo explicadinho para você então eu vou começar compartilhando aqui uma matéria que saiu no portal do Bitcoin falando a respeito desse ETF e logo em seguida eu vou dar o meu parecer para vocês, se vale a pena, se não vale e como vai funcionar essa história toda a descentralização do dinheiro com a criação do Bitcoin foi um passo revolucionário no mundo permitindo investimentos globais que não estejam atrelados à política de instabilidade locais o mercado DeFi ou Finanças Decentralizadas leva essa lógica para todos os serviços financeiros básicos como seguros, empréstimos e investimentos assim resume Fernando Carvalho, CEO da QR Capital Holding, controladora da gestora QR Asset sobre o mercado que a empresa levou à bolsa de valores na última semana por meio do QDFI11 bom, então para a gente dar uma resumida aqui pessoal qual que é o conceito desse tipo de índice, desse tipo de possibilidade de investimento o seu lucro ele vai se basear necessariamente, ou não lucro, ou prejuízo vai se basear no índice de valorização ou desvalorização de uma cesta de moedas e eles selecionaram uma classificação de criptomoedas que justamente tem características DeFi então vale a pena investir, não vale, como essa história, como funciona bom, eu entendo que DeFi é algo sensacional, é algo excepcional finanças descentralizadas estão resolvendo diversos problemas e cobrindo diversas lacunas da nossa vida só que a grande questão é a seguinte o conceito do Bitcoin é você ser o seu próprio banco então hoje a gente, o brasileiro padrão, ou a pessoa padrão a nível mundial tem exceções, mas por padrão você vai pagar uma taxa para o banco ou você usa uma fintech, ou você solicita isenção de taxa e pelo menos aqui no Brasil é possível você conseguir e tal mas padrão, o cara ele vai pagar uma taxa para o banco então ele paga uma taxa para o banco, para o banco pegar o dinheiro dele e fazer mais dinheiro com aquilo tanto é que existe a conversa que todo mundo já conhece que quando você, se todo mundo for até o banco para sacar o dinheiro ao mesmo tempo o banco não vai ter como pagar todo mundo e com isso a gente percebe que o sistema atual não faz sentido então o banco está extremamente alavancado, os bancos no mundo todo o Estado, infelizmente, ele trabalha com um método de fabricação de dinheiro então existe uma crise, ele vai lá e fabrica dinheiro existe uma sombra de crise, ele vai lá e fabrica dinheiro ele detém as regras para a fabricação, ele detém o meio de fabricação ele que toma a decisão quando vai ser ou não vai ser fabricado se porventura ele quer fazer mais dinheiro, imprimir mais dinheiro e está contra as regras que ele mesmo estabeleceu ele vai lá e muda as regras claro que tudo isso é bem burocrático, bem moroso mas no fim das contas é isso que acontece então o Bitcoin trouxe um novo tipo de padrão que é a descentralização então não é uma pessoa, uma empresa não tem alguém por trás do Bitcoin tem quem o desenvolveu seja uma pessoa ou um grupo de pessoas mas efetivamente não tem um controlador um país ou um órgão regulamentador alguma coisa nesse sentido o Bitcoin é descentralizado qualquer um que tenha o potencial qualquer um que consiga fazer mineração tem a máquina lá e tudo certinho pode fazer mineração não precisa pedir autorização para ninguém quem quiser comprar vai lá e compra e a partir do momento que você volta ao molde antigo que você deixa seu Bitcoin na mão de uma outra pessoa você está quebrando o padrão do conceito que o Bitcoin veio romper então não que seja errado você pode ir em uma reunião de negócios de chinelo e você pode ir para a praia de sapato social só que digamos que cada coisa no seu lugar traz um conjunto de possibilidades mais agradáveis então eu acho uma tremenda besteira você colocar seu dinheiro em um ETF um fundo de investimento qualquer tipo de coisa que você vai terceirizar o acesso a criptomoeda até porque o que você pode fazer você vai lá e compra poxa eu já cheguei a ver fundo que tem exposição 100% em Bitcoin não é mais só você comprar Bitcoin ah Marcos mas esse fundo aqui esse ETF ele trabalha com um índice baseado em 9 criptomoedas e você pode comprar essas 9 criptomoedas eu mesmo já falei aqui eu sou holder e tenho um total no meu portfólio um total de 17 criptomoedas então só para você entender já que eu entrei nesse mérito 50% de todo o meu capital está em Bitcoin 10% em uma moeda chamada Avalanche na verdade a rede se chama Avalanche a moeda se chama Avax 5% em Ethereum 5% em BNB e o resto está fracionado em várias moedas aí então assim eu que sou uma pessoa simples que não tenho muito dinheiro para investir e tudo eu consigo ter acesso ao meu próprio ETF se eu quiser eu posso chegar lá e copiar exatamente a porcentagem que eles deixam em cada uma das moedas posso fazer copiar mais de um tipo de fundo posso fazer a exposição do jeito que eu quiser entende? então eu até entendo que muita gente talvez tenha um medo de mexer com Bitcoin e trabalhar com criptomoedas e tudo nossa isso daí é muito difícil é muito complicado posso cair em algum golpe então o que você faz? a venda P2P ou seja você comprar de uma outra pessoa é o método mais lógico de você trabalhar daí você compra de uma outra pessoa e você guarda na sua carteira essa é a ideia as suas criptomoedas só que se você não entende muito bem o conceito de exchange descentralizada ou de venda P2P então você pode apelar para moldes mais tradicionais mas que ainda assim a criptomoeda vai ser sua você pode por exemplo como eu disse abrir uma conta na Binance que é a maior corretora de criptomoedas do mundo você abrindo conta lá é o mesmo processo padrão do que você abrir conta na XP Investimentos só é um pouco menos burocrático é o mesmo processo de você abrir conta na Clear na Rico qualquer corretora é o mesmo processo você vai colocar e-mail senha nome completo documento daí você vai mandar uma cópia do documento e está pronto daí você vai transferir dinheiro para lá igual você faz com uma corretora do mercado tradicional e daí você vai lá e seleciona você quer comprar Bitcoin você vai e compra Bitcoin não tem dificuldade nenhuma então eu penso que esse tipo de coisa aqui esse tipo de ETF ajuda o mercado das criptomoedas porque de um modo geral muitas pessoas vão cair nessa bobeira de trabalhar com ETF ou trabalhar com algum fundo de investimento ou com uma exposição indireta a criptomoedas e aos poucos quem buscar o conhecimento a respeito daquilo que está fazendo vai perceber a bobeira que está fazendo e vai passar a trabalhar com o meio tradicional ou trabalhar até de uma maneira híbrida tem lá o seu seu respectivo investimento em ETF em fundo enfim e vai também ter a compra direta também não faz muito sentido mas digamos que faz mais sentido do que o modelo de você só trabalhar com ETF bom então qualquer dúvida coloque aí nos comentários inscreva-se no canal se ainda não é inscrito ativa o sino deixa um like e até mais